80% da população sofre com problema na coluna, quem não tem problema o dia vai ter. Desse percentual, a maior parte sofre das famosas lombalgias na região lombar da coluna. Na região lombar existem 5 vértebras, L1, L2, L3, L4 e L5. As lombalgias, as inflamações acontecem quando uma dessas vértebras ou mais são desalinhadas. Você já pensou no ajuste que pode alinhar todas as vértebras da coluna lombar de uma vez? Fica comigo que eu vou te mostrar. Seu paciente vai deitar de forma lateral. Você tem que colocar algo embaixo da cabeça dele, fica de lado, de frente para cá. De frente para o crioplaxista, isso, muito bem. Ajeita ele aqui, rotaciona mais. O quanto ele puder, de acordo com a flexibilidade dele. A perna inferior um pouco dobrada, a perna superior em cima da inferior, como eu quero trabalhar na região lombar. O pé dele vai ficar aqui, nesse encaixe aqui, na região poplita do joelho, atrás do joelho aqui. Beleza? Encaixei. Eu vou colocar meu joelho em cima do joelho dele. Tá? E vou colocar os meus dedos, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. No final da região lombar. Aqui, ó. No final da lombar, já próximo da região sacra. Tá ok? Quero lembrar você o seguinte, quando você faz esse ajuste, é um ajuste geral, então vai desbloquear a vértebra que esteja bloqueada. Que esteja um desvio ali, tá? Um pequeno afastamento, uma subluxação. Quando você faz isso, vai desbloquear a vértebra que é necessária ajustar. Tá certo? Ó. Aqui, coloco o dedo indicador no final da região lombar, já próximo da região sacral, ó. Rotaciono o ombro dele para a maca e forço meu joelho em cima do joelho dele e ao mesmo tempo puxo para mim, ó. O dedo indicador puxa para cá, ó. Ó. E assim é feito o ajuste. Deixa eu fazer de novo, ó. Ó. É isso aqui. Tá certo? Eu vou fazer do outro lado para você ver a posição do joelho. Vira para o outro lado, por favor. Pronto. Aqui, fica de lado. Isso. Ok. Ó. Você puxa ele assim, ó. Para rotacionar o máximo que puder. Ajeita a cabeça, fica aqui certinha. Chegue mais um pouquinho para a ponta da maca. Isso. Mais um pouquinho. Certo? Eu quero lembrar. É bom sempre que seja feito por um profissional. Porque ele sabe o que está fazendo. Tá? Esse aqui é bom, por exemplo, pode fazer os dois lados se houver uma lordose. Mas se houver outro tipo de bloqueio, que bloqueia só de um lado, você vai saber fazendo a palpação. Onde está bloqueado, faz só o lado que está bloqueado. Tá? No caso aqui, se for uma epelordose, por exemplo, pode-se fazer os dois lados. Então, eu vou mostrar do outro lado aqui. Ó. Aqui. A perna dele. Aqui, ó. No joelho aqui, ó. Na dobra do joelho. Tá? Aqui. Que eu vou alcançar aqui a região lombar. Aqui, ó. A mão do braço inferior segura acima da articulação da mão do braço superior. Pronto. Eu vou fazer isso aqui. Rotaciono ele o máximo que eu puder para a maca. Coloco o meu joelho em cima do dele. Segurei aqui, ó. No final da região lombar, na L5, para S1, região sacral. Segurei. Rotaciono e faço o movimento. Forço o meu joelho. É simultâneo. Forço o meu joelho para baixo. E, ao mesmo tempo, puxo para mim. Ó. Pronto. Vai desbloquear. Vai haver um estalido. Pode haver um estalido. É comum. Vai desbloquear a vértebra que está bloqueada. A vértebra que está desajustada. É isso aí. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, curta. Porque é muito importante. Quando você faz isso, a plataforma entende que é muito relevante. E vai distribuir para mais pessoas. Se foi útil para você, pode ser útil para o seu próximo. Eu sou o Baruque Magno, que é um praxista. E até o próximo vídeo. Eu sou o Baruque Magno, que é um praxista de trabalho. Obrigado.